A mentalidade dos atletas, porque nós sabíamos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa doação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado 4x0. Jogou tanto ou mais. Depois, depois nós temos o Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pense que eu... Eu não sou um cara de bater para dar clique e ir para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora, é ter a equipe toda, já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo, ele é importante. Então, o grupo todo, ele é muito importante. Obrigado.